A equipa de autotó do Distrito de Mesoche vence o Campeonato Nacional de Divisão de Honra 2017 ao derrotar a sua congênere Santa Margarida por 3 a 0. A propósito, a Federação Santo Mestre de Futebol entregou à equipa campeã o seu troféu e um apoio monetário no valor de 30 milhões de dobras. Milhões de dobras! Parabéns ao Platão Brasil Europeu! No ato de entrega do referido troféu, o representante da Federação Santo Mestre de Futebol felicitou a equipa vencedora e bem como aquelas que participaram no campeonato. Parabéns ao povo de autotó, a esses rapazes que vos dão alegria em nome da Federação Santo Mestre de Futebol. O nosso muito obrigado por ter participado neste campeonato. Na forma como participaram, um agradecimento especial em nome da Federação a todas as outras equipas que participaram no campeonato da Divisão de Honra 2017, ao Cleiton, o incansável que a Federação reconhece, é dirigente, é treinador, é tudo. E a todos vocês, em nome da Federação, nós tudo faremos para que em 2018 o campeonato seja melhor, que o autotó esteja em pé de igualdade na 2ª Divisão, que possam discutir o campeonato, que possam ter direito para tudo que outras equipas têm o direito. Em nome da Federação Santo Mestre de Futebol, presidida pelo presidente Nino Monteiro, o nosso muito obrigado a esta juventude e boa sorte até 2018. Parabéns. O representante da equipa de autotó também aproveitou a oportunidade para agradecer os adeptos que apoiaram de princípio ao fim. Eu agradeço muito, 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 muito este público que está aqui, adepto de autotó. Deu sua vida, gritou de início a fim, 5 anos na luta e chegamos hoje realmente o campeão. E eu agradeço a Federação Santo Mestre de Futebol, na qualidade do seu presidente Nino Monteiro, a sua equipa toda. Particularmente, agradeço o senhor secretário Dionísio, um secretário incansável. Este homem merece um troféu de mérito pelo seu trabalho dedicado para os clubes. A equipa de autotó vence assim o Campeonato Nacional de Divisão de Hora 2017, recebendo o seu troféu, medalhas e estímulo monetário.